R$ 97,00, esse é o preço promocional do mapa astral, não sei quanto tempo vai durar, é devido a semana e o mês do consumidor aí desse mês de março. Corre no primeiro link da descrição, são dois mapas pelo preço de um, mapa astral e mapa numerológico. Eu tô falando sério, é o seu momento de fazer o seu mapa. Corre aí e compre agora. Pessoal, esse mapa não é desse vidente que você vai assistir agora, tá? E não é de nenhum vidente aqui do canal. Quem faz o mapa astral é um astrólogo, tá? Da minha confiança, então não se confundam. A vidente Chaline Grazic fez previsões novas, inéditas e revelou coisas que vai deixar a todos arrepiados. Então eu peço que vocês, né, compartilhem esse vídeo nas redes sociais e assistam até o final, prestem atenção em tudo que a famosa vidente falou, tá? Eu vou deixar o Instagram dela aí na descrição pra quem quiser acompanhar o trabalho da famosa vidente e roda esse vídeo. Vou deixar um pouquinho pra conversar. E agora vai dar tempo de eu fazer as previsões do Brasil e do mundo, tá, gente? Que eu achei que vai ficar muito ruim pra mim fazer em vídeo, um por um. Eu tô de roupão, né, mas vocês já estão acostumados. Gente, quer me ver feliz é me dar um roupão. Eu sou doente por roupão, por pijama. Amo. Se eu pudesse eu ficava de pijama todo dia. Vamos lá, então. Previsões para o Brasil e para o mundo. Gente, antes de eu iniciar, eu escrevi algumas previsões aqui que eu queria conversar com vocês, tá? E tem bastante previsão, mas eu amo por partes, pra vocês não se confundirem. A primeira previsão é o seguinte, uma descoberta, vocês lembram que eu não ia mais falar de política, só que neste caso não tem como não falar, porque se acontecer vocês vão dizer que era chute e que não sei o que, não sei o que. Então é melhor falar. Uma descoberta na política de uma traição. Vai vir à tona, deixa eu explicar aqui, uma traição. De um homem e de uma mulher. Isso dentro da política. Isso vai criar muito alvoroço. Vai ser descoberto também, como se fosse comprado um... Como é que eu posso te explicar? Peraí, deixa eu ver aqui a política. Vai ser, ó. Olha só, gente. Olha que coisa incrível que são as cartas. Veja bem. Eu estava falando de quê? De relacionamento. E o que que saiu aqui? Relacionamento. Então assim, ó. Vai ser descoberto, sim, uma traição na questão da política, mas ao mesmo tempo que vem isso, vem outra coisa junto. A sensação que eu tenho, vou tentar interpretar a visão, é que foi comprado um imóvel, como se fosse uma casa, é um imóvel, é um bem, como se fosse comprado com dinheiro público, tá? Ou já foi comprado há muito tempo. E isso vai vir à tona, trazendo muitos questionamentos, tá? Trazendo muitos questionamentos e essa traição vai vir. Inclusive, presta atenção no que eu tô falando, que depois tudo vai se encaixar, tá? Inclusive, pessoal, é... Essa descoberta pode ter uma chantagem no meio. Tá? Essa descoberta, dessa traição, pode ter uma chantagem no meio. Quando este enredo acontecer, vocês vão lembrar do que eu falei. Então prestem atenção, tá? A segunda previsão, eu vejo como se fosse um homem. Ele vai ser aplaudido. Muitos aplausos pra esse homem. Só que isso vai gerar... Agradar uns. Tá? Vai agradar uns. E vai desagradar outros. Aplausos. É como se fosse... Sabe aquela... Sabe? Qual que é a sensação que eu tenho? Vocês já assistiram uma novela que dizia assim, ó... É um prazer estar de volta. Vocês já assistiram essa novela? É mais ou menos isso que vai acontecer com esse cara. Só que vai desagradar uns. E agradar outros. Tá? Outra previsão que eu tenho... Com uma atriz... Essa atriz tem inicial de nome B.A. B.A. E o sobrenome dela tem P. Então, B.A. O sobrenome dela tem P. Eu consigo ver uma polêmica envolvendo esta mulher. Uma polêmica envolvendo esta mulher. Outra previsão. Uma atriz da Globo. Com inicial D.E.B. Vai ganhar... Não sei se ela está na Globo ainda. Mas eu vejo esta mulher fazendo um papel muito importante. Como se ela ganhasse um papel em uma novela ou em um filme que vai ser sucesso. Inclusive, a D.E.B. Né? Não assim, Júpiter. Ela está viralizando nesses últimos dias. Então, vem algo muito bom pra ela. A... Deixa eu ver. Outra previsão. Então, a R.E. Tá? R.E. R.E. Ela vai passar por um problema muito grave de saúde. Muito grave de saúde. Ela tem inicial R.E. O sobrenome tem D. É uma atriz bem antiga, digamos assim, da... Acho que é da Globo também. Tá? Em Maceió, eu vi uma coisa... Mas eu vou confirmar aqui, tá? Pera aí. Maceió. Maceió. Gente, em Maceió, eu vejo uma criança sendo heroína. Em Maceió, um ocorrido onde a criança, uma criança, ela vai ser uma heroína. Eu não sei se ela salva algumas pessoas ou se ela vai salvar, eu não sei. Mas ela é dada como heroína. Tá? Em Pernambuco também... Pernambuco. É engraçado porque em Pernambuco eu vejo algo como se um caminhão fosse barrado. A sensação que eu tenho é que era para ir algo, algum tipo de alimento, não sei dizer, mas ele vai ser barrado. Como se fosse uma embarcação, alguma coisa assim, sabe, gente? Pernambuco, algo sendo barrado. E trazendo muitos questionamentos, tá? O espiritual... Vou anotando aqui. Vai ser encontrado algo arqueológico, tá? De... Olha só, gente, que legal isso aqui que eu tô vendo. Não assim, Júpiter. Do tempo de Jesus Cristo, mas que tem a ver com os discípulos. E isso é muito legal. Tem a ver com os discípulos. Tá? E como se fosse algo que vai ser estudado e que vai ser... Concretizado alguma coisa, tá? Discípulos. Algo arqueológico. Desculpa quem que tá vindo as visões, tá, gente? Cigana. Brasil e mundo, por gentileza. Cigana. Brasil e mundo, por gentileza. Gente, Ana. Uma prisão. Vai vir uma prisão. Uma prisão por esses meses, tá? De um homem. Um homem que... Denominado de alguma forma importante, né? De algum modo conhecido. Importante. É como se essa pessoa... Mas sabe qual que é a sensação que eu tenho? É de... Ser preso em casa. Sabe? De ficar preso. Mas como que a gente fala? Prisão domiciliar? Prisão domiciliar. Tá? Essa prisão vai ser... Talvez... Assim, a sensação que eu tenho pode ser que vá até lá na cadeia, né? Vamos dizer assim. Mas a prisão vai ser domiciliar. Essa pessoa não vai poder se deslocar. Vai ser cortada coisas. 10 mil pessoas na live e nenhuma previsão para os seguidores. Deus, eu já fiz previsão para os seguidores. É que eu fiz em duas partes a live. Então vai ter essa prisão, tá? Vamos ver aqui. Gente, lembra que eu falei pra você... Olha só. Presta atenção. Virar pra cá. Algo referente ao sol. Algo referente ao sol. Veja bem. A gente já sabe, e há anos se fala, de uma grande movimentação solar ali, que está esquentando mais que o normal, certo? Eu vou tentar explicar pra vocês. Só que aqui me mostra que vai esquentar muito alguma coisa. Só que assim, ó. Aqui me mostra os bichos, os pássaros dando sinais disso. Vai sair uma previsão sobre o sol. Como está se aproximando. E isso vai ser prejudicial. Gente, escuta o que a Shai está falando. Escuta o que eu estou falando, porque vocês sabem que acontece e vocês não me dão ouvidos depois. Não adianta ficar com medo. Tá? Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu vi aqui. O que que eu vejo? Tá? Eu vejo o navio nas cartas, mas eu vou explicar o que que é, tá? Aqui. Cavaleiro, navio, casa, cobra, âncora. O que que eu vejo? Como se tivessem novamente trazendo coisas de um... Prestem atenção, gente. Vocês têm que prestar atenção porque depois acontece, tá? Outro país vai tentar trazer coisas de um país pra cá. Só que, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. vai ser barrado. O jeito que eu interpreto as cartas é diferente de vocês, tá, gente? O meu tem evidência. Vão tentar trazer algum tipo de alimento, algum tipo de roupa, eu não sei dizer pra vocês o que que é, porque eu não consigo visualizar o que que tem. mas vai ser notícia que isso vai ser barrado. E a pessoa... Ó... A pessoa que iria mandar vai se sentir traída. Ela vai se sentir traída de outro país e vai se revoltar. Essa pessoa vai se revoltar. Tá? Isso são informações importantes que eu passo pra vocês antes do Léo Dias, né, gente? Que eu passo antes da notícia e vocês não prestam atenção. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vai vir uma polêmica com uma indústria. Uma indústria que todo mundo praticamente compra. Essa é uma outra previsão. Vai ter um... Uma polêmica com uma indústria aonde se compra roupas baratas. Vamos falar assim. Como se fosse uma... Como é que eu posso explicar pra vocês? Pera aí que tá vindo as palavras. Uma exploração. Não assim, cocô, irmão João? Não assim, filhote. Vem. Vem aqui e dá oi pro pessoal. Oi, pessoal. Oi, gente. Meu Deus do céu. Não pode brigar com seu irmão. Não, Júpiter. Brigar com seu irmão. Tá. Anotem tudo aí, tá? Anotem no papel. Então, vai ser uma polêmica muito grande. E os tempos vão ser difíceis. Vai ter muitos processos aí por conta do trabalho escravo. E aí, vocês vão ver como a minha evidência é de verdade. Bah, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai ser babado e gritaria, tá? Vamos ver o que tem mais. Gente, se você não comprou ainda chama verde, eu profetizo na tua vida maravilhas, prosperidade, milhões de dinheiro, milhões de saúde, milhões de cura, milhões de fartura. Eu profetizo na tua vida. Clica no link que hoje é o último dia mesmo. Vocês pediram pra mim deixar mais um pouquinho e eu deixei e eu profetizo mudanças na tua vida, tá? Vamos ver o que mais tem pro Brasil que a minha cigana tá aqui tá hoje, ó. Bom, amigos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais. Deixa o like de vocês aqui pro YouTube continuar engajando o canal cada vez mais, né? Vão lá no Instagram da Chaline. O link está na descrição. Um grande abraço pra todos vocês e até mais. Você já se inscreveu no canal do Vidente Rodrigo Tudor? Considerado o guru dos famosos e um dos maiores videntes do Brasil, seu canal não para de crescer. O link está na descrição e o contato está aparecendo na tela pra uma consulta. Consulte-se já com o Vidente.